Oi Manu, aqui é o Guto, passando pra te desejar feliz aniversário, tá? Tudo de bom, parabéns pra você! Ei Manu, eu também com o Guto vou te desejar um feliz aniversário de muita saúde, muito amor e muitas bênçãos na sua vida, amor da tia Lu! E eu também não podia ficar de fora, então me junta a família aqui pra te desejar muitos anos de vida, muita saúde, muita sabedoria que o mundo precisa disso, de sabedoria pra lidar com o dia a dia, tá? Feliz aniversário, parabéns, continua sendo essa moça linda e maravilhosa da qual todo mundo tem aí respeito, carinho e admiração, tá bom? Parabéns Manu!